emissoras do rádio. Livre para todos os públicos. A partir de agora. Programa Novo Amanhecer. Realização. Igreja Formosa de Jesus. Apresentação, o pastor Wellington Luiz. Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga dona de casa. Hoje, quinta-feira, aquela quinta-feira especial, a onde nós temos a presença marcante, eu posso assim dizer, da nossa psicanalista Monique Camilo. Bom dia. Bom dia, pastor. Mais uma vez, é um prazer enorme estar aqui com você, compartilhando esse momento, podendo colaborar com a vida de muitas pessoas. Amém. Ao meu lado direito, tá meu amigo, João, da Nova Link, o marketing da Nova Link. É João? João Paulo, João Paulo. Nosso querido amigo João Paulo. Bom dia, João Paulo. Bom dia, pastor. Bom dia, Monique. Bom dia a todos.